O que é o Vasco? O que é o Vasco? Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos? Eu sou o Edu Canelas e vou te levar, junto com o meu irmão Lineker, pra pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina, com imagens exclusivas diretamente de Goiânia, onde o Vasco enfrenta a equipe do Goiás amanhã, na Serrinha, partida decisiva, e eu tenho certeza absoluta, você, assim como eu, está apreensivo em relação ao resultado da partida de amanhã. Sentimento normal, natural, mas você tem aqui um canal, juntamente com o Mário Coelho Vasco, também o Lineker CB Vasco, que está lá em Goiânia com a gente, a toda a nossa equipe que está à sua disposição pra te informar e trazer muitas informações do gigante pra você antes dessa partida. Então, senta o martelo no like aí, deixa o seu comentário, inscreva-se aí, você está em Goiânia, vai encontrar o Lineker por aí. Você vai no jogo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e também as suas mensagens. Amigo Vascaíno, amiga Vascaína, no vídeo de hoje vamos falar de mais da partida contra o Goiás. Partida decisiva, Ramon Dias já sinalizou que vai fazer mudança nesse time pro jogo de amanhã, já teremos dois desfalques muito sérios, aliás, três. Paulinho foi expulso contra a equipe do Internacional na partida péssima de quinta-feira em São Januário. Marlon Gomes e Rossi seguirão fora. Vamos comentar essas ausências e falar muito sobre o Gigante da Colina agora no vídeo da tarde do nosso canal. Então, você chato, vou aproveitar que tem mais dez segundos aqui da entrada do vídeo. Senta o martelo no like, deixa o seu comentário e agora sim. Bora pro vídeo. E o Gigante da Colina liberou a lista de relacionados pra partida contra Goiás e também contra a equipe do Cuiabá fora de casa. O Vasco vai ficar fora do Rio de Janeiro. Depois da partida de amanhã contra o Goiás, o Vasco seguirá treinando fora do Rio e viaja diretamente pra Cuiabá para enfrentar os locais na partida da próxima quinta-feira. Então, você, vascaíno, fique muito ligado, porque o Gigante fora de casa trará muitas informações e quando treina fora, fica talvez um pouco mais fácil de conseguir algumas informações exclusivas a respeito dos treinamentos. Na lista de relacionados, alguns nomes chamaram bem a atenção. Por exemplo, Paulinho e Eric Marcos. Por que estão na lista já que foram expulsos? Eles estão na lista porque viajam normalmente com o elenco. Eric Marcos e Paulinho viajaram, não vão poder jogar, mas estarão à disposição no jogo contra o Cuiabá. Então, os jogadores seguem com o elenco, vão treinar esses dias com o elenco normalmente e por isso já viajaram. Essa lista que está aqui na tela, ela é a lista de relacionados para os dois jogos. Não vai mudar. E isso já trouxe também a confirmação das ausências de Marlon Gomes e também de Rossi. Eu lembro que desde segunda-feira ou antes disso, venho trazendo a informação. O Rossi está sendo preparado para a partida contra o Botafogo. O Rossi não será utilizado contra Goiás e provavelmente contra o Cuiabá. E agora isso se confirma nesta lista de relacionados que está na tela com as ausências desses dois jogadores. O Marlon Gomes, falando primeiro dessa ausência, ele mostra o tamanho de sua ausência à medida que Paulinho Paula não vai jogar por ter sido expulso e agora Ramon Dias tem de quebrar a cabeça para conseguir um substituto para o jogador. O substituto natural seria o Marlon Gomes caso esses jogadores estivessem em condições de jogo. E agora, alguns jogadores correm por fora para conseguir essa vaga no time titular. Matheus Carvalho ou Matheus Cocão é um jogador que também vem treinando muito bem e pode suprir essa vaga jogando ao lado do Zé Gabriel. E pode ali inclusive mudar um pouco o formato desse meio, colocando dois volantes de maior marcação para jogar ali à frente da zaga. Porém, o Jair pinta como favorito para pegar essa vaga. O que pesa contra o jogador é o fato do Jair não ser um atleta tão intenso e o Vasco vai pegar uma equipe muito intensa, que é a equipe do Goiás, amanhã às quatro da tarde. Ramon Dias precisa de um elenco intenso e forte dentro de campo para competir. O Goiás é uma equipe que vai muito para a trocação, leva muitos gols, faz muitos gols. É uma equipe que realmente briga demais com seu adversário e tem ali jogadores como o Alano, que é um bom jogador, jogadores ali de talento que podem complicar. É bem verdade, o Goiás levou cinco do Fluminense no meio de semana aqui em volta redonda. Mas jogando dentro de seus domínios é uma equipe perigosa e o Vasco vai ter que tomar muito cuidado se quiser sair com os três pontos. Agora eu chamo para a tela o meu irmão Lineker diretamente de Goiânia representando o canal Mário Coelho Vasco, o canal Os Vascaínos. Por que não também o Lineker CB Vasco, que é o canal dele? E por que não o canal Vascanelas também? O homem está lá trazendo informações exclusivas e uma entrevista com um inscrito aqui do canal. Então eu vou tocar a bola para o Lineker e já volto para me despedir de vocês e falar mais um pouquinho desse jogo, né? Está todo mundo apreensivo, mas estou acreditando num 3x0. Lineker, vai daí, deixa eu sonhar por aqui enquanto você vai entrevistando um amigo, tá? Tamo junto. Salve família vascaína no canal Mário Coelho Vasco e no canal Os Vascaínos. Olha só, eu estou com uma rapaziada aqui esperta para o jogo de amanhã e a gente vai, lógico, trazer aqui nosso membro do canal, nosso inscrito, para dar a opinião dele. Olha só, fala aí o seu nome, se apresenta. Como você começou a ser vascaíno? Fala para a galera aí do canal. Cara, o meu nome é Osias, aqui de Goiânia. Nasci no interior de Goiás. E a minha vida como vascaíno foi desde criança, acompanhando o meu irmão, que hoje é falecido. E aí, meu irmão, nasceu no sangue mesmo, não tem como largar. E aí, meus sobrinhos todos estão comigo, meus filhos que estão aqui, dois filhos. E não tem como largar. Vasco é vasco, é no sangue mesmo. Só quem é vascaíno conhece, só quem é vascaíno sabe. Está aqui meus dois garotos aqui, que são vascaínos também. Olha ali, papai, na câmera. Qual o nome do bonitão aí? É o Bernardo. É homenagem ao Bernardo? É homenagem ao Bernardo. O Bernardo que participou da live com a gente aqui no canal. E a princesa? É a Antonella. Então, aqui, Bernardo e Antonella, torcedores vascaínos aqui no Serrinha, atrás de ingresso aqui. Infelizmente, torcida visitante esgotou, né? Já esgotou tem muito tempo, mas a gente vai estar aqui fazendo a cobertura para vocês com mais informações, apurando tudo a respeito do Vasco. Vou voltar aqui para falar com o nosso amigo, né? E ele vai deixar aqui a expectativa para o jogo e o palpite. O que você acha? Como o Vasco vai se comportar para esse jogo e qual o seu palpite? Eu creio que será um jogo muito duro, como não é de esperar outra situação. Mas eu tenho certeza que nós vamos ganhar aí de 2x1. No mínimo, 2x1. Está bom demais para nós. Está bom demais. 2x1 e agora eu quero saber gol de quem, meu irmão. Caramba, é difícil arriscar, mas eu sei que amanhã é o dia do Verrete e também do nosso PEC. Gabriel PEC, sempre o escolhido aqui em Goiânia. Impressionante, tá? Todo mundo gosta do PEC. Gosta ou não gosta? Nós, geral, gostam do PEC. Rapaziada, vou ficando por aqui. Em breve, mais informações. Forte abraço. Saudações, Vascaína. É isso, informações de ingressos, muita informação diretamente de Goiânia. Você acompanha tudo com a gente nos nossos canais. Não saia daí. Olha lá, tem o Insta, tem o TocToc, que a gente não pode falar o nome aqui no YouTube, senão ele fica bravo. Mas em todas as redes tem Vascanelas, tem Mário Coelho Vasco, tem Lineker CB Vasco, tem todas as redes duas vascaínas também, para que você possa estar informado sobre o nosso canal, e informado sobre tudo que está acontecendo em Goiânia, cara. Já tem torcedor na beira do hotel, querendo receber o Vasco, que está chegando nesse momento lá em Goiânia. Então fique ligado com a gente, porque informação exclusiva, diretamente da capital goiana, onde o Vasco vai jogar, é com a gente aqui no canal. Mário Coelho Vasco, os vascaínos e todos os outros canais que eu já falei. E por aqui eu vou partindo. Vou assistir agora o jogo do Fortaleza. E boa sorte ao Leão do PC aí, que consiga ganhar a Copa Sul-Americana, representando o Brasil. Leão do PC, que deu três pontinhos para a gente em São Januário, virou torcida amiga nesse momento. Tamo junto. Aquele abraço. E valeu. Ai, não posso esquecer, cara. Vou colocar escrito aí, porque eu esqueci de falar no começo. Hoje tem live diretamente de Goiânia, tá? Hoje tem live diretamente de Goiânia, às 8 da noite, aqui no nosso canal. Agora eu vou partindo. Tamo junto. Aquele abraço e valeu.